Japeco Village com sobrados de três dormitórios pra você que quer morar em Jundiaí. Então presta atenção, porque esse aqui tá a 10 minutinhos de Campinas e a 40 minutos de São Paulo. E lá tem ônibus também fretado que vem toda manhã pra São Paulo. Então se você quer morar em Jundiaí, trabalhar em São Paulo, estudar aqui, tem uma grande opção aqui, olha. Sobrados de três dormitórios dentro de um condomínio fechado, com uma área verde imensa. Pra você ter uma ideia, o terreno lá são 92 mil metros quadrados, sendo 44 mil só de área verde preservada. Com nascentes, lagos, trilhas ecológicas, árvores frutíferas e dentro do condomínio também com muito lazer pra você. Piscina, adulto e infantil, sala ginástica, sauna, quadra de tênis, quadra de squash também. E tá a 10 minutos de Campinas, gente, e a 40 minutos de São Paulo. Tudo isso aí com infraestrutura total dentro de um condomínio fechado, com portaria central e segurança também pra você, tá? Vou falar do sobrado então. Sobrado de três dormitórios com uma suíte, closet. Ele tá medindo 119,5 metros quadrados. Com sala pra dois ambientes e terreno de 180 metros quadrados. Ou seja, o sobrado está construído num terreno de 180 metros quadrados. Se eu fosse você, eu ia lá conhecer. Porque sobrado de três dormitórios, nesse preço que eu vou te passar aqui agora, e um condomínio tão baixo, com tanto lazer, ó, condomínio 100 reais por mês, com segurança 24 horas. Sabe quanto vai custar? A partir de 134 mil reais eles têm sobrados lá já pra você ir conhecer, tá? E ainda tem financiamento direto com a construtora ou financiamento bancário também, na Caixa Econômica Federal, em até 12 anos. Você pode ir lá e fazer sua proposta já. E pode usar o fundo de garantia também. Como é que você faz pra chegar lá? No quilômetro 58 da rodovia Bandeirantes, tem um posto que se chama Lago Azul. Nesse posto, tem gente lá que vai te dar a informação direitinho de como é que você chega lá, tá? No Japia Covillage. E o telefone é esse que tá no vídeo, é o 4815 1182. Aproveita, sobrado de três dormitórios e junte aí.